Esta é uma máquina de hemodiálise que faz a filtragem do sangue. Funciona como um rim artificial. Ela retira o excesso de água e sal do sangue. Cada sessão pode durar até 4 horas. Pacientes com o funcionamento comprometido dos rins chegam a passar por esse processo por até 3 dias na semana. É o caso da Maria Conceição, que mora em Lençóis Paulista e vem ao Hospital Estadual de Bauru para fazer o tratamento. O problema nos rins da dona de casa foi decorrência de outra doença. Já são 9 anos de tratamento e 7 de hemodiálise. A minha vida não é tão fácil não. Eu tenho que tomar duas conduções para vir aqui. Porque eu moro no município de Lençóis Paulista, mas é no sítio que eu moro. Então vem uma perua trazer eu até a cidade, para depois eu vir com a turma que faz da cidade. Mas assim mesmo eu acostumei. Tem que vir? Tem que vir, tem que viver, não tem? Para conscientizar a população sobre a prevenção da doença renal crônica, o Hospital Estadual realiza uma série de atividades nesta semana. São palestras com informações sobre as doenças que podem levar à falência dos rins. O maior risco é para quem tem mais de 50 anos, mas há pacientes renais já na infância. A infecção urinária recorrente em crianças com menos de 5 anos de idade, alteração no jato urinário, uma criança que tenha um distúrbio no crescimento, uma anemia de difícil controle, ou que o pediatra não sabe qual real causa, isso deve sempre chamar atenção para uma criança importadora de uma doença renal. Segundo o especialista, o aumento de casos de doença renal crônica pode estar relacionado a outras doenças pré-existentes. Hoje nós vemos uma população crescendo, uma epidemia de hipertensão diabetes, que são os principais casos de doença renal crônica, uma epidemia de obesidade, que é um fator que agrava essas duas doenças, e também é um fator de risco para doença renal crônica, e hábitos de vida totalmente inadequados. Um consumo muito grande de sal brasileiro, é considerado uma das populações que mais consome sal no mundo, pouca prática de atividade física, um ganho de peso, consumo de alimentos ricos em gorduras saturadas, gordura trans. Alguns hábitos ajudam a prevenir a doença renal crônica, como manter a alimentação saudável, não fumar, controlar o peso, não tomar remédios sem orientação médica, controlar a pressão arterial, beber bastante água, praticar atividades físicas regularmente. Caso seja diabético ou com o histórico da doença da família, controlar regularmente a taxa de açúcar no sangue. Além do tratamento clínico, o paciente que é diagnosticado com doença crônica nos rins, também deve passar por atendimento psicológico, para aprender a conviver melhor com o problema. A gente sabe que o tratamento dialítico, tanto a hemodiálise como a diálise peritonial, ela altera o cotidiano do indivíduo, o paciente que é jovem, ainda que está em uma idade produtiva, geralmente fica afastado do emprego. As mulheres também invertem alguns papéis, acabam tendo que sair mais de casa para vir para o tratamento, deixando algumas coisas pendentes em casa. Quando é criança, também da mesma situação, acaba se afastando, às vezes, por um período da escola. Então, independente do tipo de paciente que a gente tem, seja criança, adolescente ou adulto, o papel da psicologia é atuar, tanto com o paciente especificamente, como com a família também. O Hospital Estadual de Bauru é centro de referência no atendimento a doenças do rim. Das pessoas que fazem hemodiálise pelo menos três vezes por semana, 30% aguardam o transplante de um rim. Esse número poderia ser reduzido se houvesse uma maior conscientização para a importância da doação de órgãos. Hoje, o que nós temos no Brasil é uma deficiência na questão de captação de órgãos. Desde o treinamento do médico, hoje na faculdade, para se fazer um diagnóstico de morte cefálica, até, na verdade, a formação de equipes para a captação de órgãos e o mesmo a conscientização da população. Se nós tivéssemos uma conscientização da população, maior captação de órgãos, a gente teria uma fila de transplante menor. Quem está na fila para receber um novo rim, como Maria Conceição, espera um dia poder levar uma vida normal, sem a companhia da máquina de diálise. Estou na espera. Vamos ver, né? Apareceu, vou... Essa máquina aqui é a sua melhor amiga. Com certeza, né? Com certeza que se não for ela, eu já não existia mais, né? Não, né? Obrigada.